E aí, mano, e aí, mano, cê é da gangue, mano? Cê é onde, Winkas? Tem uma arma aí pra me vender não, mano? Ô, mano, eu tava te procurando, mano! Mano, mano! Mano, tu tá aqui, mano! Mano, mano, cê vende arma também, mano? Cê não tem uma... Quanto, quanto, mano? Demorou, se os policiais te pararem, vou falar que eu nem te conheço, hein? Ah, e eu falo que tu roubou minha mão? Ah, faz isso não, coração! Car... Tenho dinheiro pra car... Quanto cê tem? Duzentos... Vinte mil... Não, não, vinte mil e novecentos... Ah, não dá pra comprar não, cara, quer quarenta e cinco mil numa pistola? Aqui, ó, mano, mano, vamos participar de um assalto com a gente, mano? Aqui, mano, entra no assalto com nós, mano! Um assaltinho numa loja lá no interior, mano, lá no interior os homens não chegam, mano! Bora, nós estamos em mó gangue aqui, vai dar bom, mano! Vai, 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 vai... Ô, dá pra chamar um convidado aí, senão vai ficar mexendo, bagulho. Ah, eu tô pensando, né? Eu não tô agindo. Campeão de dez, campeão mundial, é de WWE, tá ligado... Eu! Vai, 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 vai! Tá mentindo. Ah, mentindo. Gente, vem de moto atrás. Vai, vai, caralho! Mas a loja é aqui, ó. Vai, 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 vai... Ah, é a minha, amiga. Pega aí a tua mulher, seu bosta do caralho. Vai, se fodeu, seu filha da puta. Vem aqui, vem aqui. Seus cuzão... Ele vazou, ele vazou. Oi, linda. Corre, gente, a polícia tá... Ai, caralho! Sobe, 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 Tico, sobe, Tico. Vai, caralho, caralho! Pode, 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 pode. Não! Ela foi pega? Não, ela falou, me dá carona. Nossa, velho. Nossa, você fica morto, nossa. Vamos pra uma loja mais longe, mano. Sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Não, vou morrer. Se eu cair no chão, eu morro, mano. Eu morro? Eu morro. Não, mãe, vou ir agora. Eu tô terminando o negócio aqui, fazendo o bagulho. Não, ninguém fez tudo jogando. Tá bom, mãe. Vou desligar, então. Ninguém fez tudo. Nossa, mãe, vou desligar, então. Tô estupendo. Eita, porra, vou ter que... Vou ter que desligar aqui, vim. Demorou. Não precisa de um pouco mais de juízo, já. Não tem que pensar, não. Eu vou ter prova, eu vou estar com o que tem. Né, depois eu vou ter a férias inteiras, vai jogar a noite inteira. Tá, mãe. Eu só tô saindo, já. Você vai ter prova, cuzão? Pô, mãe. Eu acho que você vai ter decepidão, viu? Não, você devia ter mais, mas você tá numa idade, Thiago. Isso já é a hora de você ter juízo. Você não tem mais, tá entrando? Você sabe as consequências que você tem na prova? Sim, mãe. Então nem estudando e nem dormindo você tá. Tô fechando aqui já, mãe. Você é louco, ela tá brava, hein, cuzão? Tá. Pelo menos eu rendo um vídeo. Coloca a bronca dela no final. Aí você vai ficar monstro, foda, briga. Já? Que amanhã eu apareço aí. Demorou, eu vou ir dormir também, falou. E aí, mano, alguém precisa de mecânico aí, mano? Alguém precisa de mecânico aí? Para o meu carro. E aí, gente, como depois eu vou fazer, vai ficar Absolutely. Que amanhã eu vou fazer. Tchau. E aí, gente? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto